Bem-vindos ao Diários de Leitura de Julho. Ora, hoje é terça-feira, dia 3, e eu já li 3 livros. Quase todos no primeiro dia do mês, como era domingo, aproveitei e li alguns livros. O primeiro livro que li foi esta graphic novel, Batman, uma história verdadeira, escrito por Paul Dini e ilustrado por Eduardo Risso. Ambos os autores não são novatos no universo Batman, muito pelo contrário. Paul Dini não escreveu só banda desenhada, como começou também no mundo dos géneros animados. Uma das coisas que ele escreveu foi a série animada do Batman. Aliás, o Paul Dini foi o escritor que inventou a Harley Quinn. Portanto, como podem ver, não é nenhum ignorante do universo Batman. E o Eduardo Risso também já desenhou várias coisas, incluindo Batman. Eu penso que eles fizeram um dos filmes de Batman Noir, que é uma das séries também mais conceituadas do universo Batman. O que é que este livro fala? Este livro fala sobre um episódio na vida do Paul Dini, apesar de nós vamos acompanhar várias fases da vida dele, antes do acidente e depois do acidente, há um dia que é brutalmente atacado na rua e fica muito maltratado. E a maneira como ele resolve ou não resolve com ele próprio essa situação é extremamente interessante. E é aí que vão entrar as personagens com quem ele lidava todos os dias, as personagens do Batman. É uma obra que tem a ver, que lida como... Como é que nós lidamos com figuras ou heróis, figuras fictícias ou heróis em geral, que nos inspiram, motivam, às vezes só apenas a continuar ou a ser pessoas melhores. Como a ficção às vezes pode ser um barco de salvação para algumas pessoas, seja por criarem ficção ou por às vezes ser mais fácil lidar com a ficção do que com a nossa realidade, por diversas razões. Eu acho que este livro é fenomenal nesse sentido. Obviamente que é um livro que faz algum sentido, faz mais sentido. Se vocês conhecerem, estiverem à vontade com o universo Batman, para perceberem talvez também algumas das intervenções das personagens do Batman. Eu gostei imenso e obviamente que dá-lhe cinco estrelas. Depois, li o Matadores de Dragão, Princesas Resgatadas, o quarto volume do Contos Maravilhosos Europeus, do Francisco Bairro da Silva. Eu adoro esta coleção. Eu adoro contos tradicionais, porque foi um livro que eu gostei muito de ler. Ainda por cima, a tipologia de contos, que está neste livro, são um dos que eu gosto bastante. É um livro que tem bastantes contos da tradição portuguesa. Aquele que eu li anteriormente não tinha tantos. Mas que tem um conto que eu gosto bastante, que é a Torre da Maora. Aqui tem dois com esse nome. A Torre da Babilónia ou a Torre da Madorna. São três variantes de nomes, mas existem várias versões. E eu gosto muito deste conto porque eu tive a oportunidade, uma vez, há muitos anos atrás, de ouvir este conto contado por um contador de histórias. Neste caso foi o Fontinha. Se vocês alguma vez tiveram a oportunidade de ouvir um bom contador de histórias, ao vivo e a cores, é uma oportunidade espetacular. E eu ouvi aquele conto apenas uma vez. Eu não conhecia o conto em formato escrito. E gostei tanto que eu ainda me lembro de partes do conto. Isto já foi há mais de dez anos. Portanto, o impacto foi mesmo muito grande. Eu já tive a oportunidade de ouvir este contador de histórias uma outra vez. Mais recentemente. Mas também não foi assim tão recentemente quanto isso. Com uma outra história que também gostei bastante. Obviamente que um bom contador de histórias adequa a sua história, ou a história que vai contar, ao público que tem. E com o tempo que tem para contar a história. Porque uma história pode ser interminável. Obviamente que existem estas tipologias de histórias, porque tem a ver com o significado que alguns destes contos tinham. Ou semelhanças que são encontradas em contos e tradições, ou contos tradicionais, ou na oralidade, ao longo da Europa toda. Mesmo as pessoas não falarem das mesmas línguas, mas existem mais semelhanças do que diferenças. E eu acho isso extremamente interessante. Não vou entrar em grandes detalhes sobre o que é que estes contos representam. Porque eu acho que a maior parte das pessoas também não acha isso interessante. Se gostam de contos tradicionais, então sim, a recomendo. É uma excelente coleção. Feita por um português. Ou recolhida por um português. Relacionada por um português. E que nos dá para ter uma visão muito alargada sobre o tema. Existem várias coisas em português. Algumas não serão tão acessíveis como este livro, ou como esta coleção. Mas se estiverem interessados, há muita coisa. E por último, um livro que me... Comecei a terminar de ler, um livro que me foi oferecido este ano. Foi um livro que o Google me ofereceu. O livro é Marilyn Monroe, A Ultima Sessão. E também foi um livro que eu adorei. E eu já tenho há algum tempo alguma curiosidade para ler uma espécie de biografia. Que é a Jay... James... Que estupidez. Joyce Carol Oates escreveu. Que se chama Blonde. E que é sobre a Marilyn Monroe. Mas... Mas ainda não... Ainda não o fiz. Ainda não comprei o livro. E ainda não o livo. E foi por causa disso que... Como eu já tinha falado sobre este livro, que o Google me enviou este livro. Este livro é uma edição bilíngue da Quetzal. E foi publicado, eu não sei em que ano. Mas foi quando... Bem, não estou a encontrar a data, não interessa. Foi quando houve uma exposição com estas fotografias. Portanto, as últimas fotografias tiradas à Marilyn Monroe pelo fotógrafo Bert Stern. E essas fotografias estiveram numa exposição cá em Portugal. E foi nessa altura que este livro foi editado, numa edição limitada. E o livro não é só um livro de fotografia. Mas temos também o registro do fotógrafo. Do que é que foi estas duas últimas sessões fotográficas que ele fez com a Marilyn Monroe. A Marilyn Monroe é uma atriz que, apesar de se ouvir muita coisa sobre ela, era uma figura muito misteriosa. E há muita coisa que não se sabe sobre ela. Há especulações, obviamente. Há aquelas pessoas que privaram com ela. E que têm a sua opinião sobre as experiências que tiveram com ela. Ou a maneira de ser dela. E acho que tem mais uma... Experiência que o autor teve. A maneira como ele... Se sentia atraído por ela. Mas quase uma forma apenas platónica. Porque ela era uma pessoa que se prestava a isso. Se calhar é que o prestar não é propriamente o melhor uso de palavras. Mas era uma figura que despertava muitas paixões. E também foi isso que ele quis captar com a sua lente. E aquilo que eu gostei mesmo foi essa experiência. De ler a experiência do fotógrafo. O fascínio que ele tinha por ela. E a maneira como estas duas sessões fotográficas se desenrolaram. Aquele momento em que eu vos mostro os milhares de livros que eu estou a ler neste momento. Ora, eu comecei a ler ainda o mês passado o Trigger Warning do Neil Gaiman. Que é um livro de contos. Talvez uma das melhores introduções a um livro que eu alguma vez já li. É absolutamente fantástica. Fala sobre triggers. Porque basicamente é sobre o que é este livro. É uma coisa que também está muito na moda. Apesar de às vezes trigger warnings serem causadores de spoilers. Mas há pessoas que precisam de trigger warnings. Para alguns. Porque se for eram coisas no passado. Ou têm fobias. Ou medos. Sei lá. Imaginem. Uma pessoa que tenha fobia a aranhas. Aracnofobia. E depois vai ler uma cena. Tipo. Do Harry Potter que tem aranhas gigantes. Ou o Senhor dos Anéis. Hobbit. Qualquer um deles tem aranhas também. Se a pessoa não souber. Pode não passar ali das primeiras. Quando chega àquela parte pode não passar. Pronto. Eu não. Felizmente até agora. Nunca tive assim nenhuma fobia. Mas percebo a importância de certos trigger warnings. Apesar de não ser completamente a favor deles. Mas isso. É uma coisa muito complexa. Ele fala também nesta introdução. Que este é um livro de. É o terceiro livro dele. De contos. Mas. Que. É um livro. Que não é muito certinho. Ou seja. Os contos não são todos sobre matemática. Aquilo que o. O que eu nos contos talvez seja este título. Enquanto que. Há antelogias de contos que são todas muito certinhas. É que ele é tudo. Mais ou menos à volta do mesmo tema. Este não. Inclusive. Existe alguma poesia. À mistura. Com. Com os contos. Alguns dos contos são inspirados em autores preferidos. Do Neil Gaiman. Que eu também achei isso muito interessante. E depois ele está uma parte da introdução. Que são pequenas introduções. A cada um dos contos. Em que ele avisa. Com incidência. Que se a pessoa se não quiser ler. Pode parar ali naquele ponto. Se quiser ler. Antes de ler cada um dos contos. Que é aquilo que eu estou a fazer. Por isso mesmo tenho aqui esta. Esta primeira marcação. No sítio onde estão. Os contos. E que por acaso é um. Marcador de livros que tem. A cara o Neil Gaiman. Eu já li. Portanto a primeira. Primeira coisa que aparece. Ou o primeiro conto que não é um conto. É um. É um poema. Making a Chair. Que lida com a. Proscre. Ai. Procrastinação. Em vez de escrever. Ele estava a procrastinar. A montar uma cadeira. Que é interessante. Ele por acaso gostou bastante. E depois li o conto. Lunar Labyrinth. Que é inspirado. Na escrita do. Gene Wolfe. Que eu não sei quem é. E. Um. Um. Um conto. Desse. Desse autor. Que é. Solar Labyrinth. E eu gostei imenso. É. É um conto. Um bocadinho. Tem um pouco de suspense. Um pouco de horror. E. Eu adorei. Vou continuar a ler. Também. Isto é um livro para eu ir lendo. Não é um livro para estar. A ler. De fio a pavio. Continuo com o Deus das Moscas. Que eu gostava de já ter terminado. Mas. Eu confesso que está a ser. Assim. Não é o livro que é difícil. Não é a escrita que é difícil. Alguma da crueldade. Por parte. Dos. 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 É que para mim tem sido um pouco difícil de ler. Apesar de eu já saber que era. Que era isso que eu ia. Portanto. Era isso que eu ia encontrar neste livro. Está a ser. Um bocadinho difícil de avançar. Finalmente. The Woman in White. Do Wilkie Collins. Eu estou a fazer a leitura. Entre o livro e o audiobook. O audiobook está a ser espetacular. Mas pronto. Como podem ver. É um pequeno tijolo. Talvez também seja mais tijolo. Por ser uma edição de bolso. Mas não deixa de ser um tijolo. E comecei a ler também. O The War of the Ring. O terceiro livro sobre escrita. Do Senhor dos Anéis. Porque até agora não tem grande coisa. A adiantar sobre o livro. Porque não também. Não avançou muito. Está ainda a tratar de coisas que aconteceram nas duas torres. Para isso. Como podem ver. Estamos no terceiro. Ainda só estamos no segundo. Por enquanto é isto que eu estou a ler. E irei fazer um update quando achar apropriado. Até ao próximo update. Olá pessoal. Hoje é quinta-feira dia 5 de julho. E venho fazer mais um update das minhas leituras. Então até agora. O que é que eu tenho? O que é que eu li? O que é que eu li? O que é que eu li mais? Li também mais um pouco do The History of Middle Earth. Mas também não vai sair muito mais. E hoje comecei um novo livro. Em vez de terminar livros. Comecei um novo. Que é o compendio. De segredos sombrios e factos arrepiantes. Do David Soares. Quando ele saiu em 2012. Eu já tinha lido uma ou outra coisa do autor. E queria tudo. Aquilo que o autor tinha escrito. E ainda bem que comprei vários livros do autor. Ao longo dos anos. Porque há muitos que já estão fora da impressão. Que é ótimo. Bem. E este é mesmo. É um compendio com vários textos. Como diz aqui atrás. É uma união erudita entre a enciclopédia e o livro de ensaio. É um livro repleto de histórias reais e factos espantosos. Que vos desvendarão o mundo negro. Mas admirável. Eu já li. Já li um pouco do livro. Estou a gostar bastante. Não é daqueles livros que a pessoa pode ir lendo sem pressa nenhuma. Quer dizer. Não há uma história. Não há um... E acaba por... Este tipo de pesquisas acaba por povoar depois muito na escrita. Na ficção do autor. E é muito interessante ver isso. Já leram alguma coisa do David Soares? Ou não? Digam-me nos comentários. Até ao próximo episódio. Olá pessoal. Hoje é sábado dia 7. E eu venho fazer mais um happy update do que é que ando a ler. Não. Não terminei nada. Pelo contrário. Já comecei a ler foi mais livros. Enfim. Continuo a ler o Trigger Warnings do Neil Gaiman. Comecei a ler o próximo conto. Que se chama The Thing About Cassandra. Mas ainda não terminei esse conto. Continuo a ler o The War of the Ring. Aqui o terceiro volume. Eu ontem queria me lembrar como é que se chamava o livro. E em vez de ser The War of the Ring. Só me estava a lembrar do War of Pigs. Ou War of Pigs. Que é uma música dos Black Sabbath. Não tem nada a ver com O Senhor dos Anéis. Mas quem é uma boa música de gostarem de rock pesado. Oi são. Continuo a ler aqui a The Woman in the White do Bookie Collins. Já li 100 páginas. Pronto. Vai demorar um bocadinho a ler porque eu estou a ouvi-lo em audiobook. Não estava à espera de achar tão interessante o livro como estou a achar. Compendio de segredos sombrios e factores arrepiantes do David Soares. Que eu não me recordo se já tinha mostrado. Num update anterior. Se calhar já tinha mostrado. E eu comecei a ler. Isto não é um livro de... Pronto como uma história. É um livro de não ficção. E estava a eu ler muito bem este livro quando... Pela terceira ou quarta vez em livros que estou a ler. Me parece referenciado um livro do Joseph Conrad que é o Coração das Trevas. Portanto, eu fiz a coisa sensível que era finalmente pegar um livro e leu-lo. Eu gostei de fazer. Já estou a mais de maio. Está a ser interessante. Portanto, neste livro acompanhamos a viagem de Marlowe pelo Congo. O Rio. Que também tem outro nome. Que agora não me recordo o nome. Quando eu fui ver qual era o nome do Rio, agora esqueci-me outra vez. É um homem inglês branco. Que nunca tinha estado no interior da selva africana. E a maneira como ele se depara com a violência. E não só, mas essencialmente a violência. Está sendo uma lenda interessante. Diz-se que é um livro que deu origem ao filme Apocalypse Now do Coppola. E eu já tinha algum interesse em ler. Este livro também foi falado... Que tinha sido uma referência para O Deus das Moscas, do William Goldin. Que eu também estou a ler. Mas que a leitura agora tem estado parada. E por isso mesmo eu pus este livro à frente dos outros todos. E é aquilo que eu tenho gostado de ler. Onde é que me sei o livro? Este livro? Que é ontem. Acho que sim. Acho que foi ontem, portanto. Mas devo terminar hoje ou amanhã. E tem sido isto que eu tenho gostado de ler. E tem sido isto que eu tenho gostado de ler.